E a gente volta à cobertura do acidente trágico ocorrido no estádio Serra Dourada no Festival de Rap nesse domingo. A Jaqueline Menonça vai voltar com a gente. Ela já está com o pessoal do Corpo de Bombeiros que estiveram lá, inclusive, para socorrer as vítimas. Jaque, contigo. Pois é, né? Muita gente. Fica até o alerta aí, né? Para esse e para outros organizadores de evento que por mais que tenha viaturas do Bombeiros, SAMU, do próprio evento, lá à disposição, a quantidade de pessoas é superior. Então, fico alerta aí para próximos shows. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas aqui ao nosso lado está a Major Poliana Figueiredo, do Corpo de Bombeiros aqui de Goiás. E ela disse que foi acionada por volta de meia-noite para fazer o socorro. Quando ela chegou lá, ela vai contar o que aconteceu lá. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença. E conta para a gente, como que... Já tinha bombeiro lá? Vocês foram acionados? Como é que foi o socorro? Boa noite. Boa noite. Então, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h20. Quando as viaturas de socorro chegaram ao local, a equipe de brigadistas e socorristas do próprio evento já estavam atuando. Eles já estavam fazendo ali a retirada de algumas vítimas. E o Corpo de Bombeiros, em conjunto com o SAMU, nós chegamos para dar esse apoio e fazer o transporte das vítimas, principalmente das vítimas mais graves. As vítimas mais graves foram transportadas pelos bombeiros? Isso foi misturado? Como é que foi isso? Foram transportadas pelo SAMU. E aí, vocês levaram alguém em estado grave? Tem alguma informação de como estão essas pessoas? Não. Após a entrada na unidade de saúde, a gente não tem mais informações. Mas no local, todas as vítimas foram transportadas com vida e conscientes. Algumas pessoas falam que a quantidade de socorristas não era suficiente para socorrer as pessoas. Essa informação chegou para vocês? Vocês sabiam da grandiosidade desse acidente? Não, nós desconhecemos essa informação, até porque o evento estava devidamente certificado pelo Corpo de Bombeiros. Foi feita uma vistoria prévia no local, toda a documentação para poder atender a nossa lei 15.802, que é a lei de proteção contra incêndio e pânico. Essa documentação estava em conformidade com a lei. Então, da parte do Corpo de Bombeiros, estava tudo ok. Branquinho? Jack, eu quero saber com a Major Apoliana o seguinte, porque na mesma estrutura, no estádio Serra Dourada, foram dois grandes eventos. Um no domingo anterior, o evento de música sertaneja e tudo e tal, e aí agora o evento de rap, utilizando-se a mesma estrutura. A liberação era a mesma entre um e outro? Teve uma revistoria, digamos assim, para ver se estava tudo nos conformes entre um evento e outro, dado que foram dois imensos eventos, né? São dois certificados de conformidade diferente. Após o evento da semana passada, foi dada entrada em nova documentação, foi feita uma nova vistoria, porque as vistorias são feitas de acordo com o objetivo do evento. A redistribuição dos setores, da estrutura de palco, o público estimado para aquele determinado evento, então são duas vistorias diferentes, dois certificados diferentes. Informação importante, muito importante essa informação. Jack? Branquinho, pois é, uma situação complicada, né? O pessoal estava curtindo o show lá, e aí, de repente, essa rampa cai. Major, a informação que a gente tem é que tem pessoas em estado gravíssimo. A senhora disse que quando entra no hospital, você já não tem mais essa informação, não tem mais esse acompanhamento. Mas no caminho, você tem alguma informação, se tinha alguém em uma situação mais complicada, mais delicada? Sim, nós tivemos duas vítimas em estado, transportadas, que estavam em estado grave, com trauma crânio encefálico, e uma vítima com fratura exposta de fêmur. A gente falou cedo que era 25 pessoas, agora a gente já passa para 40, é justamente por causa disso, né? Cada um foi levado para um hospital diferente. Sim, foram cinco unidades de saúde que receberam as vítimas, mas dessas aproximadamente 40 vítimas atendidas no local, algumas não precisaram ser transportadas, né, para a unidade de saúde. Branquinho, a situação é tão delicada, que agora há pouco a gente recebeu até um vídeo de uma esposa pedindo ajuda para o marido, que está há 12 horas esperando por uma cirurgia, e ainda não chegou a essa cirurgia, não foi feita, e está tendo muito desespero ainda, viu, Branquinho, nessa situação aí. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui, foi um acidente ontem, foi uma tragédia, daqui a pouco nós vamos trazer inclusive mais informações, Fred Silveira já deve ter chegado no Hugo, Douglas Fernandes está lá no Hugo, Jaqueline daqui a pouco vai trazer a questão, mais detalhes daqui, é a maior e mais completa cobertura sobre esse caso aqui no estado de Goiás. Obrigado. Vamos lá.